Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Olha só, hoje nós vamos tratar de um assunto super interessante, Advocacia Nômade Digital. Solta a vinheta! Ele é advogado formado pela Universidade Paulista em 2007. Advoga na área empresarial há mais de 10 anos, com foco no uso de ferramentas digitais para o aumento da segurança, produtividade, mobilidade e, principalmente, na busca de novas oportunidades de negócio, onde quer que eles estejam. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutor Augusto Ribeiro Antunes. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Obrigado, meu caro Nelson, pela sua generosidade e esta oportunidade de estar participando do seu programa e tentar passar um pouco dessa experiência para as próximas gerações, que vão ter que se adaptar a um novo mundo que chega rapidamente e transforma a vida de todos. E chega a ser assustador para algumas pessoas. Exatamente, chega até a ser um pouco assustador, porque a mudança de hábitos, paradigmas, tradições, inclusive, reestruturação, inclusive familiar. Sem dúvida. É um admirável mundo novo mesmo, que é sério que podemos falar assim. Doutor Augusto, me diga o seguinte, antes de nós entrarmos aí no nosso bate-papo sobre a advocacia nômade digital, nós precisamos entender o que é ser um nômade digital. O senhor pode explicar isso para a gente? Nômade digital não é uma profissão, é um estilo de vida. É a pessoa que, munida de ferramentas e de conhecimento, e por ter optado por uma profissão que, predominantemente, tem um cunho intelectual, ele pode desenvolver as atividades dele de qualquer parte do mundo, se utilizando de aplicativos, principalmente da internet, e cumprir o seu trabalho, a sua tarefa, independentemente de onde estiver localizado. Então, por exemplo, atividades predominantes de cunho intelectual, contabilidade, ensino à distância, administrativo, questões, funções administrativas, não tem mais que a pessoa está alocada dentro da empresa. Eu acabei de ler um livro aqui, O Mundo Plano, de um jornalista americano, Friedman, e a maioria das empresas nos Estados Unidos, elas fazem o seu telemarketing e o seu acompanhamento ao cliente, o SAC, é da Índia. O pessoal fala muito bem em inglês, e eles podem prestar um serviço, aproveitando até o fuso horário, vai barateando mais ainda o custo, e eles podem prestar o serviço de acompanhamento ao cliente, de atendimento ao cliente e de telemarketing de outro país. Então, assim também como a contabilidade, contabilidade pode ser feita remotamente, basta que você, como empresa, transmita os dados que você quer que sejam contabilizados, e hoje, principalmente no Brasil, a Receita Federal já, a nota fiscal é eletrônica. Disponibiliza tudo em XML. Então, se o contador está em Campinas, Recife, no Acre, ou então, menos na Ucrânia, por enquanto... Está meio perigoso lá. Ele consegue desenvolver o trabalho dele e atender a demanda do cliente sem estar fisicamente no local. E com essas ferramentas aí de Skype, Google Meet, Zoom, você consegue ter reuniões que, meu Deus do céu, é uma coisa que deixa todo mundo quase que boquiaberto, porque, antigamente, você tinha que se deslocar até o lugar. Outro dia, eu fiz uma audiência, o juiz estava no Fórum Central, eu estava aqui em Campinas, o cliente estava em Minas Gerais. A outra parte estava em São Paulo, e o advogado da parte estava em outro município da Grande São Paulo. Que beleza. Então, você imagina a economia que isso gerou, dessas pessoas terem que se deslocar, todas elas, ao mesmo tempo, para São Paulo, no Fórum, no Tribunal, para fazer uma audiência que, às vezes, é 15 minutos, 20 minutos, se tanto, além da espera. Exato. Então, o Número Digital é um estilo de vida, voltando ao assunto, é um estilo de vida que as profissões, predominantemente de cunho intelectual, podem ser exercidas em qualquer parte do mundo. Legal. Se eu estou aqui em Campinas, ou se eu estou nos Estados Unidos, ou em Portugal, eu posso participar de uma audiência, defender o meu cliente, e ninguém vai perceber a diferença. Sim. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, aliás, ia não, vou fazer, que todo o trabalho pode ser feito de forma digital, de qualquer parte do mundo. Sim, perfeitamente, desde que você tenha, de preferência, uma boa rede de transmissão de dados, uma banda larga, e os aplicativos que mais predominam, Zoom, Meet, Skype e outros, você pode exercer. Agora, aquelas profissões ainda que dependem do contato com o cliente, por exemplo, medicina, muito embora já tenha a telemedicina, porque, através de alguns parâmetros, o médico, a distância, consegue, pelo menos, dar um primeiro atendimento. Então, você tem hoje um medidor de temperatura digital, você tem um eletrocardiograma digital. Então, muito embora ele não vá examinar você fisicamente, ele vai ver os parâmetros e vai falar, olha, vai para um hospital, ou então, não, você não está infartando, isso aí é outra coisa. Enfim, predominante, essas profissões que ainda exigem um certo contato, aí não tem jeito, aí tem que ser realizado em loco. Por outro lado, também, uma coisa que preocupa bastante é a substituição da mão de obra por máquinas, principalmente uma nova geração de robôs que estão chegando, e as impressoras 3D. Isso é verdade. Hoje, você tem, por exemplo, na China, algumas experiências, alguns projetos pilotos de construção de vilas inteiras de casas com impressora 3D. É uma máquina gigantesca, porque, normalmente, as casas populares são bem parecidas, são repetitivas, e a impressora vai fazendo e vai levando, então, você eliminou. Antigamente, aqui na nossa região, só para ter uma ideia, você tinha aqui em Piracicaba um polo de atração de mão de obra, principalmente de outros estados com menos oportunidades. Então, você tinha aí os cortadores de cana, hoje você não tem mais isso, porque uma máquina que faz o mesmo serviço de 100 homens, hoje ocupa um elemento só, de preferência nível universitário, que vai ficar olhando um mega painel e não tem que fazer muita coisa. Então, isso também assusta e é um problema de ordem mundial. O que vai se fazer com essa mão de obra que, infelizmente, não é qualificada? Para qualificar todo mundo também não vai ser muito fácil. Campinas também tem um grande exemplo, com a eliminação dos cobradores de ônibus. Sim. Você tem um problema sério, muito embora as empresas foram obrigadas a dar treinamento, a oportunizar que eles, os cobradores, se transformassem em motorista, muitos deles não têm aquela habilidade para exercer um novo tipo de função. E aquela função é exterminada, é eliminada do mapa. Não vai ser... Sabe, Augusto, você comentando especificamente essa questão dos cobradores, isso também é um problema, além de ser uma transição de tecnologia, existe a parte cultural. Porque há muito tempo atrás, na década de 2000, eu estive, por exemplo, em Portugal, que naquela época era o último país a se filiar ao bloco europeu, já tinha isso. Você já chegava, passava a sua carteirinha e não tinha dinheiro, não tinha nada e tudo mais. E até você trazer isso de lá para cá, olha quanto tempo. 20 anos, no mínimo, você entendeu? E você está tendo isso agora e está sendo um avanço. Agora você imagina o seguinte, a bola da vez. A bola da vez é o frentista. É. De posto de gasolina. Então você imagine uma pessoa que hoje tem a sua vida estruturada sobre aquela profissão de frentista, de repente... Pede-se. Acaba, acabou aquela profissão. O cara chega com o cartãozinho dele de crédito, enfia na máquina, na bomba, digita quando ele quer gasolina, e acabou. Nos Estados Unidos é assim há muito tempo. Nos Estados Unidos já é assim há muito tempo. Aqui só não é assim por conta, acho que, de acordo sindical, enfim, nem dá para entrar no mérito. Mas o que deveria ser feito, até para evitar um desemprego ainda maior, porque hoje nós temos ainda uma taxa muito alta de desemprego, até devido à pandemia, da casa de 12%, 13%. Então, para não agravar isso, já deveria estar sendo pensado de oportunizar para esse pessoal, obviamente, vendo a característica de cada um, o que eles poderiam estar exercendo, um novo tipo de função. porque a coisa é assim, é de uma hora para a outra, acaba. O que eu costumo dizer também é o seguinte, voltando a falar na parte da evolução tecnológica e na transição de, como se diz, de pessoas. Você vê o pessoal hoje em dia, ele vai ter que se qualificar de qualquer maneira. A garotada que está nascendo hoje, que está se formando hoje, eles já estão com uma outra visão de tudo. Antigamente, você dava chupeta para o neném, hoje você dá um celular para ele parar de chorar. Exatamente. Então, quer dizer, isso também é uma transição. Além da transição tecnológica, precisa ser a transição de décadas. A adaptação para a nossa faixa etária, inclusive agora, a gente sofre um pouco. Sofremos muito. Cada mudança que tem, você fala, meu Deus, justo na minha vez de viver, justo na minha vez de viver, está tendo acontecendo isso. Não é fácil, não. Eu vi uma entrevista do Bill Gates e ele falava o seguinte, a mudança em si, ela é lenta, mas depois de um, dois, três anos, quando você olha para trás, é terra arrasada, mudou tudo. Muda, é verdade. Então, pontualmente, ela é lenta, mas depois de um certo tempo, um ano, um ano e meio, dois, quando você olha para trás, meu Deus do céu. Você vê, pandemia, começou em março de 19, certo? Todo mundo trabalhava em escritório, quem era da área de escritório, trabalhava em escritório, tinha o seu horário de trabalho, fazia a sua função. Se você olhar agora, dificilmente esse pessoal vai voltar para o escritório. É verdade. Porque a empresa também se acostumou a reduzir o seu custo. Ela não precisa mais ter aquele escritório de 5 mil metros quadrados para abrigar todo mundo. Não precisa mais ter 50 cadeiras, 30 mesas, 20... Não precisa mais nada. Mas você sabe que tem um problema sério aí. Nesse modelo, eu até fiz uma entrevista com um juiz direito, um colega teu, umas semanas atrás, e nós estávamos comentando nessa questão da empresa manter o funcionário na sua casa, teletrabalho, mas a empresa tem que fomentar tudo para ele, inclusive internet, mobiliário, tudo. E as empresas não fazem isso. essa transição é dura. Mas é exatamente. Naquele momento de transição, sempre tem abuso. Sempre, sempre. Isso é notório. Mas é óbvio, se eu quero manter o meu funcionário trabalhando à distância, eu tenho que ter as condições para ele trabalhar e desenvolver o serviço, a tarefa que eu vou lhe dar. Então, se ele não tem um computador adequado ou se ele tem um computador adequado, eu tenho que remunerar ele e por ele ter o computador adequado. Verdade. Se ele tem uma internet na casa dele, obviamente, ele usa a internet para outras coisas, a família inteira usa. Mas uma parte dessa internet eu vou ter que custear. Tem. Mas sempre quando tem uma mudança muito forte, como essa que está havendo, abusos ocorrem. Sim. Mas o tempo é o senhor da razão. Com o tempo... Vá se adequando. Porque a empresa vai tentar tirar o máximo. Agora legal, não tenho mais o cara aqui, ele não usa o banheiro, não tem cafezinho, está bom, mas espera aí, você transferiu uma parte do seu custo para as costas do cara. Não tem a dúvida. Então, você tem que remunerar melhor ele. Doutor Augusto, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor também criou um método, senoide espelhada. Como é que é isso? O nome é bonito. Bonito para caramba. Eu escolhi esse nome porque o mercado funciona em ciclos. A economia... A vida também, de modo geral, ocorre em ciclos. Então, exatamente, a linha cheia, você pode imaginar que é o mercado imobiliário de Nova York. A outra linha, a mais fraquinha, você pode imaginar que é um mercado imobiliário em outra parte do mundo. Vou dar um exemplo grotesco aqui, vamos dizer, na Ucrânia. Então, é o seguinte, enquanto nos Estados Unidos e Nova York, que o preço dos imóveis estão batendo às máximas, na Ucrânia, por conta de uma situação específica, ninguém quer comprar uma casa na Ucrânia, ainda mais na fronteira, agora. Então, o preço vai lá para baixo. Então, se você tiver posicionado, obviamente, após muito estudo, e com perspectiva de poder reaver o seu capital, se você posicionar na Ucrânia comprado e se posicionar em Nova York vendido, e realizar ao mesmo tempo, o seu resultado, aproveitando o ciclo do mercado, vai ser excepcional. e se prepara para o próximo ciclo. Tá. Entendeu? Porque isso vai... Daí esses altos e baixos aqui, né? Exatamente. É por isso que é espelhado, né? Enquanto um está no topo, o outro está na base. Legal. Obviamente, você não vai acertar o topo exatamente, nem o vale exatamente, né? Mas o máximo de proximidade que você conseguir, você vai ter uma maximização. Isso não é novidade. Por exemplo, o mercado de boi e o mercado de soja. Tá. Quando o preço da soja sobe, o do boi cai. Por quê? Porque a principal ração é a soja. Principalmente o boi confinado. Eu não sei muito do mercado, mas existe uma correlação inversa. Entendi. Então, é a mesma coisa. Enquanto um sobe, o outro vai necessariamente descer. Então, você aproveitando. Mas isso, você tem que olhar, e esse estudo é não fixado no mesmo local. Por exemplo, o boi e a soja, você tem no mesmo país. No Brasil, por exemplo. Grande produtor de soja, grande produtor de carne. No mercado imobiliário, você teria o mundo. Eu tenho Nova York e tenho Venezuela, por exemplo. Ninguém quer comprar um imóvel na Venezuela, que pode ser desapropriado e por problemas deles lá. Então, você tem que analisar hoje e se posicionar no mercado global. E aí é a ideia da cenóide espelhada. Legal, bacana. Bem interessante. Doutor, agora, me diga o seguinte. Literalmente, entrando no nosso tema de hoje, o senhor já explicou o que vem a ser um nômade e tudo mais. O que é a advocacia nômade digital? A advocacia nômade digital, meu caro Nelson, é você estar do lado do seu cliente, que se tornou nômade, aonde quer que ele esteja. Então, você imagine uma situação. O seu cliente está na Ucrânia, para manter o exemplo. Acontece um fechamento de fronteira, não pode sair. E, obviamente, as reservas financeiras da pessoa, depois de um tempo sem trabalho e sem recurso, vão se acabar. Então, o advogado teria que estar, aliás, teria não, deve estar ao lado do seu cliente, para ajudar ou minimizar os problemas que ele não espera que aconteçam. E que o advogado digital, nômade, já imaginou que um dia vai acontecer. Porque o advogado tem a missão de imaginar tudo que é problema, antes que eles aconteçam. Então, se você está num lugar distante, longe da sua família, longe de qualquer contato que você tenha condições de solicitar alguma coisa. Mas você tem um apoio, né, do seu advogado, ô, doutor, poxa, eu estou aqui, meu cartão estourou, não tenho... Calma, vamos manter a calma. Olha, as condições são essas, aqui vou te providenciar uma passagem, estou entrando em contato com a sua família, estou tranquilizando. E assim vai indo. E você está ao lado, usando tecnologia, que o nômade digital já está acostumado, né, mas o advogado ainda não, né. O advogado hoje é muito, entre aspas, assim, regional. É, tá. Não são todos os advogados que se adaptaram às ferramentas digitais. O advogado hoje, ele tem noção do certificado digital, né, que ele assina as petições, as peças, com o certificado digital. Mas ele talvez não tivesse condições, né, a grande maioria, de ajudar alguém que estivesse num outro país, né, com uma outra língua, uma outra moeda, né, como é que ele estaria ajudando esse cliente. Então, o advogado no nômade digital vem para resolver esse problema. É parafraseando o poeta. O artista tem que ir onde o povo está. O advogado tem que ir onde o cliente está. É verdade. Não tenho dúvida. Essa é a ideia central desse suporte. Tá. E me diga o seguinte, o senhor já pratica isso hoje? Já temos isso hoje. Já temos essa... Qual é essa estrutura atual hoje de assessoria que o senhor tem? Nós montamos uma estrutura com advogados de outros países. Então, nós temos advogados em Portugal, nós temos aqui no Mercosul, Brasil, obviamente, temos nos Estados Unidos e estamos agora firmando um acordo ali no leste europeu. Até comentei contigo que tivemos uma palestra na semana passada. Semana passada. É isso mesmo. Exato. Foi muito produtiva. Fizemos uma expansão do nosso network lá. Então, essa rede de apoio, mas você vai ter só um interlocutor. Entendi. Essa seria uma outra pergunta. Vou ter que falar com todo mundo? Não. Vou ter que falar com o meu advogado. Vamos dizer, eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol, eu só sei falar português. Então, eu ligo o meu advogado, conto o meu problema, meu advogado vai entrar com o advogado mais próximo dele, vai explanar o caso, vai tentar resolver o problema, vai passar as instruções, e as coisas vão se caminhar. Então, ele não precisa, não seria até justo falar assim, olha, liga para o doutor, hein, ele fala um pouquinho de portunhol, dá um jeito lá. Não, aí não precisa do teu advogado. Abre a lista telefônica, ou pega o Google, e põe lá, e você vai achar. Aí perde a razão da assessoria, né? É, então, é uma rede de apoio, mas com um interlocutor só. Tá, que bom. Então, isso facilita muito a vida do cliente para resolver problemas. E problema acontece demais, né? Você sabe disso, né? Não tenha dúvida, é só você... Ainda mais quando você começa a desenvolver o seu trabalho e ter sucesso. Aí sim. Quanto maior o teu sucesso, quanto maior o teu faturamento ou da sua pessoa jurídica, ou você como autônomo, maior o número de problemas que vai aparecer, né? Isso é inevitável. O cara que fala que não, eu não preciso, eu mesmo resolvo, ele vai ter problema. E outra, por ser nômade, imagine ele arranjar um problema num país e no espírito nômade, daí três meses ele vai embora, mas o problema ficou lá. É, sim. E ele vai... E se ele tem para receber e não pagar, ele vai embora e vai ficar sem o recurso? Aí não, né? Ou pior, ele sempre ficou devendo. Ele vai querer vazar logo, se ele ficar devendo. Então, nós podemos dizer, certamente, que um nômade digital precisa de um advogado, é necessário que ele tenha um advogado. A medida, eu diria o seguinte, acima de 50 mil dólares, 50 mil euros de faturamento por ano, a complexidade dos serviços já se faz necessário um advogado para orientar. Porque, veja bem, você tem, quanto maior a complexidade do trabalho, as empresas que contratam, muitas vezes, impõem algumas exigências. o consultor, o prestador de serviço, ele tem a ISO? Pode ser que não tenha, aí ele perde uma oportunidade. Ele tem uma empresa, dificilmente uma grande companhia vai contratar uma pessoa física. Até pode, mas não é a regra, ela vai querer contratar uma outra pessoa jurídica. Então, o nômade digital tem uma pessoa jurídica? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. os contratos. Os contratos, a liberação de contratos. Você vai simplesmente aderir a um contrato numa língua estrangeira que você não conhece. E não conhece as leis, de lá? Também não conhece a legislação. Além de não entender a língua, a língua não sabe a legislação. Você não sabe o que está se dando. Então, é necessário, é necessário. É aquilo, puxa, eu vou perder a oportunidade. A empresa está me contratando, está me oferecendo um serviço aí de 100 mil dólares, vai me ocupar o ano inteiro, mas eu não tenho a ISO, eu não tenho pessoa jurídica, a empresa não paga se não for na conta do contratado. O que eu faço? O teu advogado digital vai arranjar um parceiro, entendeu? Que vai ter todas essas condições para você fazer o teu trabalho e receber o teu justo honorário. É, realmente é fundamental que tenha realmente... para você não perder a oportunidade. Uma assessoria, porque você vai criar de um lado e perder do outro, caso você não tenha como desenvolver aquilo que você conseguiu comercialmente falando. O que acontece muito hoje é que você tem infinitos vídeos no YouTube de número digital, mas você percebe que é aquilo. É um trabalhinho de 300 dólares, é um trabalhinho de 500 dólares e não é consistente. E para você progredir nisso, para você ter uma vida confortável e gerar oportunidades para outras pessoas, porque é uma cadeia, uma cadeia, é uma corrente. Então, se for nessa faixa de 300 dólares, ah, eu sou voluntário, eu aproveito, eu faço um marketzinho digital, mas você não precisa. É verdade. Você não precisa porque está trocando mão de obra por comida e teto. Agora, se você tem mesmo um nível de qualificação profissional elevado, executa bons trabalhos, atrai boas empresas que te contratam, você vai precisar. Você vai precisar ter contratos que lhe garantam que você vai receber o justo pelo seu trabalho. Por outro lado, a empresa que contrata vai também estar segura que você vai entregar o trabalho nas condições que ela precisa de qualidade, de prazo, de quantidade, e tudo isso não pode ser, entendeu, autosserviço, não dá. Verdade, verdade. Não tem como. Então, a partir de um faturamento, por conta da complexidade dos trabalhos e das relações, principalmente relações internacionais, você tem a necessidade de ter um suporte, que pode ser mensal, pode ser por demanda, pode ser um simples telefonema, e o advogado digital tem que estar disposto a desconhecer fuso horário. O fuso horário é o do cliente. Entendi. Sem dúvida. Não dá. Horário comercial para advogado nômade digital, não dá. Então, o cara está no Japão e você recebe um telefonema e um telefonema... Não posso falar com ele agora porque eu estou dormindo. Vou falar com ele amanhã. Chega amanhã, vai dar no mesmo jeito. Aí, diz que um para não sei o quê, diz que dois, diz que 85 para não sei o quê lá. Aí não dá, né? O cara fica maluco, né? Me diga o seguinte, doutor, quais questões paralegais podem ocorrer? Então... Na contratação. Vamos dizer, o teu cliente é contratado para prestar um determinado tipo de serviço, né? Então, vamos dizer que ele entregue o serviço e não receba. Então, antes de se entrar com uma ação de cobrança, você tem os meios de conciliação, amigavelmente, fora do circuito judiciário. E isso é através de um advogado, uma notificação extrajudicial, que independe de um nome de Itaura ou não, mais ali no local. Ele continua a vida dele e a cobrança a gente continua fazendo lá. É ao inverso também, vamos dizer que ele entregou um trabalho, recebeu e a hora que a empresa foi olhar o trabalho não era o que estava contratado. Ele vai ser demandado ou a refazer o trabalho ou a indenizar. Então, isso também pode ser feito via extrajudicial. Não tem necessidade de ingressar na esfera judicial para resolver esse tipo de problema. isso dá para ir, vamos dizer assim, extralegal ou paralegal para estar resolvendo sem envolver o judiciário. E quando ingressa no judiciário, independente do país que esteja, ele tem um ritmo próprio. Pode ser um pouquinho mais rápido em alguns lugares, mais moroso em outros, mas ele tem um ritmo próprio. E aí vai ter que aguardar. E se ele tivesse que permanecer no lugar para estar sempre atendendo as demandas do judiciário, ele deixaria de ser nômade. Verdade. Perderia o sentido. E isso acontece com as questões legais também? Com as questões legais também. Vamos dizer que não se chegue a um acordo. Eu tenho um caso aqui, eu não atuei no caso, mas é interessante aqui no Mercosul. O pessoal estava prestando serviço para uma empresa que tem um parque eólico e estava fazendo manutenção de uma daquelas pás gigantescas do gerador eólico dentro do parque eólico de uma... quem ele contratou. E teve um incêndio no barracão onde estava sendo feita a manutenção daquela pá. E agora? A pá foi destruída, mas você vai ter que me dar uma outra pá. Eu tenho seguro da área inteira. Como que surgiu esse incêndio? O incêndio foi criminoso. Se não foi criminoso, você vai me indenizar. Se foi criminoso, eu vou te reembolsar. Você entendeu? Um monte de questões que surgem de repente que podem ser resolvidas extrajudiciais, mas dificilmente não vai se ingressar no judiciário. Porque os valores são altos e a empresa está com o gerador dela parado. Falta uma pá. Por outro lado, o prestador de serviço, nesse caso, foi criminoso o incêndio. Ele não teve culpa. E aí? Como é que faz? Entendeu? É, realmente... E os outros contratos? E os outros contratos? Porque vai virando referência, né? É um serviço muito específico. Poucas empresas fazem isso. A qualidade, no preço e no tempo que essa empresa está acostumada a fazer. E numa dessa, o próximo serviço pode gerar dúvida no próximo contratante. Entendi. Vou contratar os caras, mas não cumpriram lá. Será que vão cumprir aqui? Vou exigir um calção? E aí? Entendeu? Esse é o problema. Qual é a estrutura que se precisa ter? Eu vi que o senhor já tem aí em várias partes do mundo, né? Os seus parceiros para que isso se torne plausível de ser concluído. Mas, assim, essa é uma modalidade um pouco nova, né? Sim, sem dúvida. Para a área do direito. Como que isso tem surgido? Como que está sendo aceito no mercado? Esse caso do Mercosul aqui foi um pouco até emblemático, né? Recebi um telefonema, eu conheço o pessoal, muito embora não advogue para eles, eu conheço. E, olha, estamos com uma situação assim, aconteceu isso, pegou fogo e tal, a polícia já está lá, está fazendo, o pessoal do bombeiro está lá, está fazendo o laudo, né? Aí eu já passei as instruções, olha, se o laudo vier que foi um incêndio criminoso, beleza, você vai ter grande chance de se livrar dessa, né? Mas, se o laudo vier dizendo que não, que foi por culpa... O acidental ou acidental. É, por culpa, né? Negligência, imprudência, imperícia, que você não tomou os devidos cuidados por manusear elementos que tenham a combustão, sei lá, espontânea, aí você realmente está encrencado e vai precisar ter uma defesa ou negociar, né? A reparação do material, né? E isso já deu um conforto, né? Porque o pessoal estava um pouco desesperado, né? O negócio acabou de acontecer, está lá saindo fumaça ainda, ainda bem que não teve vítimas, né? Fatal. E já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa, né? Então, começou com o telefonema. Quando chegou o laudo, né? Eles me mandaram o laudo e o laudo foi muito favorável a eles por conta que eles também são muito organizados, mandaram todos os elementos que tinham dentro do barracão onde eles estavam prestando o serviço. E nenhum deles, desses elementos, que eles empregam na manutenção, na pá, tinha condições de, espontaneamente, gerar um incêndio. Um incêndio. Independente, o tempo estava bom, a temperatura que estava no momento não tinha condições de gerar uma chama ou um incêndio espontâneo. Então, o laudo foi muito favorável, né? Então, eu analisei o laudo, dei o meu parecer, dizendo a eles que, olha, você tem uma grande chance de ser reembolsado pelos valores que você perdeu, porque ele perdeu equipamento, perdeu tudo. E não pagar a pá. E não reembolsar a pá, principalmente, né? Até porque, como o incêndio foi criminoso, a obrigação de garantir a segurança do parque eólico é do contratante. Do contratante, é. Não é dele. Sim. É do contratante. Então, essa orientação inicial foi muito produtiva. E indiquei, nessa vez, indiquei um colega lá nosso para resolver e ajudá-los no que fosse possível. Mas aí foi só a título de, olha, você talvez já tenha um advogado, se quiser, tem uma referência aí que é o nosso, nossa network, ele pode lhe ajudar também. É nessa hora que você diz que o advogado ficou barato, né? Nessa hora que ficou barato. Exatamente. É verdade. É na hora do problema que você fala, puxa vida, olha só. Não, e o pessoal estava desesperado, meu Deus, agora, puta, pode quebrar a empresa, e é uma multinacional, cobrando, é o David Elias, né? Como é que eu vou fazer? Eu falei, olha, normalmente, multinacional, tem seguro de tudo, você tem que analisar primeiro. É que a pessoa fica desesperada, né? Na hora que acontece. Desesperada, perdeu o patrimônio dele, perdeu o serviço, estava quase no fim a manutenção do negócio, né? Era um valor razoável que eles iriam receber, né? Enfim, tem que pagar funcionário, tem que repor material, muita coisa foi destruída. Enfim, aí tranquiliza, né? O colega lá deu uma assessoria muito legal para eles também. E o interessante que o senhor comentou que nessa modalidade você também pode fazer por job, né? Por demanda. Não necessariamente a pessoa tem que ter um contrato vitalício aí. É, no caso, vamos dizer, se eles fossem nossos clientes, ele não teria nem que conversar com o advogado de lá. De lá, verdade. Aqui mesmo a gente já atuaria e por demanda. Esse trabalho aqui para tentar uma composição amigável na esfera administrativa é tanto, né? E agiríamos ali na esfera administrativa. Pô, não deu. Então, vamos partir para a esfera judicial. É por demanda, tá? E não precisa ser mensal. Até porque não acontece, assim. Não é frequente isso. Sim. A maioria é por demanda. Quando acontece o caso é que se vai resolver. Mas só de você saber se você tem uma assessoria internacional, vamos dizer assim, uma rede internacional que você pode contar com ela ou com pessoas que, na hora que você tiver um problema, dá um estádio, fala, espera um pouquinho aí, vamos acionar o pessoal. Isso dá uma tranquilidade muito grande para que você foque os seus negócios que é o teu carro-chefe, não é a advocacia. O pessoal do Noma Digital, o que você mais vê nos vídeos. Não, você tem que tomar cuidado quando você sair do país, você tem que levar uma cópia de todos os documentos, você tem que deixar uma procuração com um parente ou com alguém de confiança para se acontecer alguma coisa. Primeiro, que não precisa de uma procuração. Você tem que tirar o seu certificado digital. E você faz uma procuração aonde você tiver. Na hora, aonde você tiver e manda. Aonde você tiver. Tem hoje o apostilamento de AIA, que dá autenticidade à sua assinatura. Manda pelo correio para cá, é só traduzir. E tem lugar que nem precisa traduzir. o cara aceita do jeito que vem. Então, o Noma Digital está cercado de tecnologia no foco dele. Na periferia, que é onde acontece a maioria dos problemas, é que ele não tem aquela mobilidade que a gente está tentando suprir isso. Você vai viajar? Vou deixar uma procuração? Não, não deixe uma procuração. Vai aqui no Serasa, tira um certificado digital e leva com você. Você sabe que eu já estou adotando aqui nas minhas entrevistas, a gente sempre pede para os nossos entrevistados uma autorização de veiculação de imagem que é o mínimo que a gente pede. E eu já adotei, não sei se você conhece, o doutor Augusto Ribeiro Antunes. Você viu, né? Esse cara é bom. Ele já mandou para mim assinado digitalmente, achei o certificado, achei muito chique. O cara entre nós agora está em outro patamar, em outra esfera. A bondade sua, a bondade sua. O seu programa é top. É top. É top porque tem pessoas como o senhor aqui que ajudam a gente a levar. Doutor, deixa eu fazer uma perguntinha agora que depois de todas essas essas explicações, resumindo todas essas explicações, eu retorno à minha primeira pergunta, a pergunta inicial. agora com mais embasamento meu, né? Meu e de quem está assistindo. O que é ser um nômade digital? O nômade digital é de sucesso, porque tem uma linha muito tênue entre o nômade digital e o ninja digital. E o ninja, está certo. O cara faz qualquer coisa e aqui e ali se vira. Eu estou copiando essa expressão, não sei se você, obviamente, talvez você já tenha assistido, Wall Street, The Money Never Sleep. The Money Never Sleep, já. E lá o Dzeko dá uma palestra na universidade e fala que o pessoal é ninja. Sim. No incoming, no asset e no job. Então, não tem renda, não tem patrimônio e não tem emprego. Então, a linha é muito tênue entre o nômade digital e o ninja digital. Então, o nômade digital que quer progredir, que tem essa vontade de viajar o mundo, ficar dois, três meses em cada lugar e ir trabalhando e ir desenvolvendo o seu estudo, o seu trabalho, conhecendo novas culturas, enfim, ele tem que ter um resultado bom. Ele tem que ter um resultado bom. Ah, estive em Paris. Você foi ver a Torre Eiffel? Ah, não deu, cara. Fiquei num albergue. Você foi almoçar no... Eu estive em Portugal. Você foi almoçar no Trombarril? Já vou. Não deu, cara. Tive que comer o McDonald's. Você foi nos Estados Unidos? Ah, não deu, cara. Tive que comer numa... Cara, para fazer isso, só para dizer que está viajando e trabalhando... Verdade. Você tem que pôr um sofrimento a si mesmo e a sua família. Entendeu? Eu não vejo muito sentido nisso. Agora, se você tem isso, está desenvolvendo, está progredindo, poxa, você está alcançando novos patamares de faturamento, de qualidade do seu trabalho, de reconhecimento do seu trabalho, o nômade digital é... Eu acredito que é um estilo de vida que todo mundo gostaria de ter. Gostaria de ter. Aquela imagem também de estar trabalhando na praia, paradisíaca... Esquece. Não, esquece. Primeiro que... Primeiro grão de areia que entrar no seu laptop acabou. Acabou com o trabalho. Acabou. Segundo, com aquele solzão na cabeça, você não enxerga nem a tela. Nem a tela. É tudo... Então, guardadas as devidas proporções do que é mito e do que é realidade, o número digital é um negócio, é um estilo de vida que muita gente vai abraçar. E outra, você tem que estar preparado para as grandes oportunidades que vão aparecer. É o que eu falei para você. Puta, a empresa quer me contratar, é um trabalho para um ano, eu tenho aqui 100 mil dólares, não sei o quê, de possibilidade. Ah, mas eu não tenho a ISO, eu não tenho pessoa jurídica, eu sei fazer o trabalho, mas eu não tenho a estrutura para fazer. Você vai perder a oportunidade. E o advogado está aí para lhe ajudar. Esse serviço de assessoria que ultrapassa a fronteira do jurídico está aí para lhe ajudar. Doutor, eu estou precisando de um parceiro de negócio lá para desenvolver. Vamos arranjar. Precisa de um investidor que eu estou aqui com uma ideia para desenvolver um aplicativo, vamos ajudar. Conheça um cara lá em tal lugar. Isso, exatamente. Para você não perder a oportunidade. O senhor acredita que essa... a pandemia foi devastadora, está sendo, e cada cepa que vem a gente fica maluco e eu não saio de casa. É verdade. Então, o que ocorre é o seguinte, mas tem um lado, se é que pode achar lado bom nisso, mas forçou, acelerou essas modalidades que até então as pessoas sabiam que ia acontecer, mas não na velocidade que se, de repente, se colocou para todos. A pandemia, já existia aquela latência, não é? Sim. Todo mundo sabe, todo mundo quer, mas faltou aquela faísca, o catalisador. E a pandemia, conforme você falou, se é que teve um lado bom, ela acelerou sobremaneira essa transição. Porque é aquilo, Nelson, eu sempre aprendi que se não vai por amor, vai pela dor. Vai pela dor. E, nesse caso, foi pela dor. Foi. O Nego teve abrir mão de carnaval, teve abrir mão de férias, de passeio, de restaurante, muitas empresas quebraram. mas, por outro lado, o que você vai ganhar no futuro e já está ganhando de produtividade, de qualidade de vida para aqueles que se adaptarem a trabalhar remotamente, ou híbrido, porque já existe um estudo psicológico que a pessoa, depois de um tempo, não rende tanto como se estivesse no ambiente de trabalho com os colegas, aquele cafezinho, tudo isso parece que é um indutor de bem-estar. Então, talvez um modelo híbrido aí, mas a pandemia foi um catalisador, já existia isso. Já existia. Eu tive um cliente, um dos primeiros clientes quando eu iniciei na advocacia, ele tinha contabilidade e ele tinha também um setorzinho administrativo dentro da empresa dele. Contas a pagar, receber e tal. e aí eu sugeri para ele, por que você não compra um computador para cada funcionário e manda eles trabalhar em casa? Já tinha a internet, já estava razoavelmente instalada. Contabilidade, já que você quer ter um contador na empresa, orgânico, ele não precisa ficar aqui. Porque se você tivesse um escritório de contabilidade, o cara também não está aqui. Então, pega esse funcionário, põe na casa dele, paga a internet, dá o computador para ele e ele trabalha e ele fez isso e teve muito sucesso. Isso foi em 2010. Olha só. Então, já tinha latência isso. Deixa eu contar uma... Deixa eu falar... Deixa eu dar um depoimento meu aqui. Aconteceu comigo. Em 2012, eu fui... Tirei um... Tirei seis meses e fui fazer um curso em Boston. Fiquei seis meses lá. Eu tinha uma agência de publicidade aqui perto, ali no Balão do Timbó. Tinha cinco funcionários que trabalhavam comigo. E com essa minha distância, naquela época, tinha a Nextel, aquele Nextel que você tinha. Então, eu explico e tal e lá nos Estados Unidos pegava e tal e tinha o Skype lá. Não tinha ainda o WhatsApp. Lá já tinha o WhatsApp, aqui não tinha. Aqui não tinha. Mas mesmo assim, eu vi que foi ótima a experiência. Eu de lá toquei a empresa, tipo assim, não fiz falta nenhuma na empresa, tocou as coisas direitinho, as pessoas falavam comigo, eu falava com as pessoas, enfim. Quando eu voltei, eu dei uma de louco, porque ali onde eu estava com o escritório, ele aberto ou fechado e eu tinha uma despesa de cinco mil reais. Normal, aluguel, custo fixo. O que eu fiz? Eu chamei o pessoal e falei assim, nós vamos trabalhar cada um nas suas casas. Agência de publicidade, você sabe o traço que cada um tem e a função de cada um para aquilo ali. Cliente dificilmente vai em uma agência de publicidade. É a agência, através dos seus representantes, que vai até o cliente. Vai até o cliente, exatamente. Eu tinha agência desde 2010 lá, acho que eu tive uma visita de um cliente que eu arrastei. Vem tomar um café comigo aqui, porque estou me sentindo frustrado. E foi assim. E de lá para cá, de 2012 para cá, eu já trabalho em casa. Eu tenho os meus parceiros, obviamente, funcionários e parceiros que trabalham por job. Hoje em dia já não são funcionários mais, eu abri empresa para cada um e cada um faz o seu serviço. Então, eu já fiz... E pode ter serviço para outros também, né? Exatamente. Então, eu fiz esse modelo bem antes da pandemia. Obviamente, também com bem menos tecnologia à disposição. Hoje está tranquilo. Hoje nós estamos fazendo uma entrevista à distância. À distância, muito embora estejamos perto, né? Muito embora sejamos vizinhos, mas estamos fazendo à distância com toda a segurança e com todo o aparato que a tecnologia nos oferece. Só para você ter uma ideia, eu tinha uma despesa mensal com um escritório de limpeza, conservação, cafezinho, enfim, por volta de aluguel, condomínio, por volta de quase R$ 3 mil por mês. Uma sala aqui no centro de Campinas. Com essa... Desde 2013, eu venho migrando para digitalizando tudo. Com essa mudança, hoje, eu tenho um custo mais ou menos de R$ 300. Olha só. Por quê? Todo o material, todo o arquivo foi digitalizado, está na nuvem. Está em nuvem. Está em nuvem. Você paga o aluguel da nuvem lá e pronto. Não, não, é de graça, porque até 15 giga o Google te dá. Até 15 giga, tá, é verdade. E na parte de vocês é mais documentos, né? Documentos, exato. No meu caso, são imagens que eu tenho que ter um espaço maior e novo. Aí eu te falo que eu teria mais espaço, mas eu abro outra conta se um dia tiver estourado os 15 gigantes. Claro, claro. Não tem nem sempre. O escritório em si, a maioria dos clientes, eles não podem nem sair da empresa. Verdade. Você teve a felicidade de não virar escravo da empresa, foi viajar, ficou um bom tempo fora e a empresa funcionou sem você. Esse é o ideal. Melhor. Melhor. Inclusive, melhor. É. Mas o empresário atual, brasileiro, ainda na cultura antiga, ele acha que a empresa não sobrevive sem ele, então ele tem que estar ali. Então ele não tem tempo para sair para o escritório do marketing, ou do advogado, não tem. Então ele prefere que você vá até ele. Para aqueles que ainda tem a chance, eu alugo o escritório por demanda. Sim. Então eu alugo por uma hora, duas horas, eu agendo tudo num dia só. Vou lá e troco uma ideia com o cara. Vou lá e troco ideia. O escritório está sempre limpinho, tem cafezinho, tem estacionamento, móveis de primeira, banda larga. Secretária. Tem secretária se você precisar. Exato. Só chego com o meu laptop, instalo ali e atento todos os meus clientes. Então eu reduzi para 300 reais por mês. e a vida ficou muito mais tranquila porque eu posso me dedicar a outras coisas. É verdade. Eu posso dar uma atenção melhor para o meu cliente. E aí é que surge, é o ócio criativo, aí que surge as ideias. Se o cara virou digital e o advogado tem que ir atrás. Tem que ir atrás, não tem jeito. E aí vamos estruturar para fazer isso. Basicamente é isso. Perfeito. Meu caro amigo, doutor Augusto, posso lhe chamar de amigo, não é? Com certeza. o espaço agora do nosso programa é todo seu para que você possa deixar os seus contatos para quem queira contratar essa rede de advogados, nômades digitais e que possa e também gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Olha, Nelson, primeiro de tudo agradecer essa oportunidade de estar participando do seu programa. Realmente é muito importante estar divulgando as ideias, o novo jeito de trabalhar, uma nova proposta de trabalho. Nem sempre agrada, porque as pessoas ainda têm certas cautelas de mudar, de... Toda mudança, né? Toda mudança envolve um trabalho mental, né? Verdade. Então, primeiramente, agradecer essa oportunidade. Aos seus ouvintes, eu estou inteiro à disposição, essa estrutura foi criada para atender mesmo, principalmente o nômade digital, aquele que quer se tornar um nômade com bastante segurança, ao empresário que quer prospectar novos negócios fora do país, parceiros de negócio. Muitas vezes, o cara tem um produto muito bom, ele precisa exportar, ou ele tem uma ideia de startup, mas não sabe como implementar. Então, essa estrutura toda está à disposição. Os contatos são os básicos, é o nosso e-mail, negóciosadv.gmail.com. Está aí na tela. O WhatsApp é o 1999-9293-5413. E pelo LinkedIn, lá tem um pouco da nossa estrutura, um pouco mais detalhado, nossos parceiros de negócios. Augusto Ribeiro Antunes, simples, vai aparecer lá. E coragem, coragem de mudar, acreditar em si mesmo. Se você acredita no seu produto, se você acredita no seu trabalho, você tem tudo para desenvolver e não deixa a oportunidade escapar. Porque, às vezes, está faltando alguma coisa, mas você tem o apoio que vai complementar e vai dar sinergia. Um mais um vai dar três, não vai dar dois. Vai ter sinergia. E um último alerta, que eu tenho escutado muito por aí, e eu acho que, como o seu programa é muito visto, eu acho que vale a pena mencionar. Cuidado com essa história de holding familiar. É a bola da vez. É mesmo, eu já ouvi muito isso. Holding familiar não resolve todos os problemas de proteção patrimonial. Cuidado. Consulte alguém que já está há bastante tempo lidando com proteção patrimonial, um advogado de confiança, um contador de confiança, e você vai ver que a holding familiar resolve uma parte, principalmente a parte tributária, de distribuição de herança, facilita. A distribuição de herança realmente facilita, mas não resolve tudo, não. Não resolve tudo. E outra, o Estado... Já está fazendo algum mecanismo para segurar isso. O Estado, ninguém percebeu, mas o Estado é a maior startup que existe. Verdade. O Estado se municiou de ferramentas digitais que sabe da sua vida de trás para frente, de frente para trás. Com holding ou sem holding? Com holding ou sem holding. Então, hoje, a proteção patrimonial não pode ser mais estática, tem que ser dinâmica, que é outro produto... Rotativa. E tem que ser desenvolvido. E está sendo desenvolvido. Por isso que eu deixei os contatos todos enquanto você estava falando, porque eu sabia que ia ter mais coisas para o pessoal. Agradeço muito. e fico alerta. Legal. Doutor Augusto, olha, só tenho a agradecer. Foi fantástico. Nós já tínhamos vontade de trazê-lo ao nosso programa há muito tempo, mas a gente sabe que tudo tem sua hora certa para se fazer. Então, é só a gente aceitar e não extrapolar que na hora certa as coisas acontecem. Olha só que oportunidade bacana. já veio o nosso programa com novidades. Isso que é importante, esse é o intuito do programa, trazer novidades para os nossos seguidores. Mais uma vez... E é fantástico esse canal que você possibilita vários assuntos, vários especialistas. É fantástico. Essa oportunidade é única. Muito obrigado, doutor. Eu fico muito contente em tê-lo aqui mantendo o nível dos entrevistados. são os entrevistados que fazem o nosso canal. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Conversei hoje com o doutor Augusto Ribeiro Antunes. Semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista sempre inédita todas as quintas-feiras às 20 horas. Sempre agradecendo a você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas no nosso programa semanalmente. Também lembrando que você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, os alertas das entrevistas quando vão para o ar. Aproveita que você está por aí e dá aquele like para fortalecer o nosso programa, o nosso canal. E também, se você gostar, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutor Augusto, mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E a todos que ficaram conosco também. Até semana que vem com uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós. Solta a vinheta! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, 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 tchau!